O evento principal do UFC 257 acabou de acabar, só que na semana do evento parecia que todas as mídias e o próprio presidente do UFC, Dana White, já sabiam do resultado. Isso porque em cada entrevista, cada análise dos jornalistas, só se falava em uma possível revanche do irlandês contra o Habib Ramagomedov, atual campeão da categoria. E todo esse papo da mídia do presidente do UFC, Dana White, só deixava claro uma coisa, que eles estavam dando o Dustin Poirier como uma vitória certa, que o Conor ia passar por cima do Poirier e ia ter sua revanche contra o Habib. Mas galera, é por isso que o MMA é esse esporte tão fantástico que você simplesmente não sabe o que esperar. Porque na luta principal do UFC 257, Conor McGregor enfrentou mais uma vez Dustin Poirier, um oponente que ele já tinha nocauteado no primeiro round em setembro de 2014, só que dessa vez foi a vez do Poirier nocautear o Conor McGregor. Sim, galera, pela primeira vez no UFC, o irlandês Conor McGregor foi nocauteado. A vitória do Poirier aconteceu mais ou menos aos 2 minutos e meio do segundo round, e ele adotou uma estratégia bastante curiosa para conquistar a vitória mais importante de sua carreira. Primeiro, ele começou quedando o irlandês, que é um jogo que funciona bastante contra o McGregor, já que todas as suas derrotas vieram por finalização no solo. Só que o irlandês conseguiu se defender muito bem do jogo de grappling do Poirier e voltou com a luta em pé, onde começou a encaixar golpes bem precisos no americano. Só que desde o início da luta, outra estratégia do Poirier estava sendo posta em prática, que era chutar a perna do McGregor. Em especial, chutar a panturrilha do McGregor. E ele fez isso durante todo o primeiro round e também no decorrer do segundo. E isso tirou bastante a movimentação do McGregor e fez com que ele se tornasse um alvo mais estático. Em determinado momento do segundo round, quando o McGregor já estava meio que tropeçando por causa de tantos chutes ali naquela panturrilha, o Poirier começou a conectar sua mão esquerda no queixo do irlandês, que ficou encurralado ali na grade e foi vítima do volume de golpes potentes do americano. E assim, pela primeira vez em sua carreira no MMA, Conor McGregor sucumbiu ao knockout. E Dustin Poirier conquistou assim a vitória mais importante de sua carreira. Só que agora fica a pergunta, qual é o próximo passo? Será que é o charge do Bronx? Será que essa vitória do Poirier impressionou o bastante o campeão Habib? Porque, pra quem não sabe, o Dana White falou que o Habib poderia considerar voltar a lutar caso alguém nesse evento surpreendesse o bastante para merecer uma nova disputa pelo título. E esse alguém que ele estava se referindo era um dos quatro lutadores que fariam as duas lutas principais da noite. Michael Chandler e Dan Hooker, que se enfrentaram no co-evento. O Chandler venceu. E no evento principal, o McGregor ou o Poirier. Sinceramente, eu acho que essa vitória do Chandler vai acabar sendo ofuscada pelo knockout de Poirier. Afinal, ele venceu o lutador mais popular da história do MMA. E também considerando que todos já estavam dando o McGregor como vencedor. Então, com certeza, a vitória do Poirier vai ser capa em todos os sites de MMA. Dessa forma, já que a vitória do Chandler foi meio que ofuscada pela vitória do Poirier, eu acho que o Charles vai acabar sendo beneficiado, porque ele já era o mais credenciado a disputar o título. Então, dessa forma, caso o Habib não volte a lutar, o Dustin Poirier vai acabar enfrentando o Charles do Bronx pelo cinturão vago da categoria. E quanto ao McGregor? Na entrevista pós-luta, ele já falou que essa foi um osso duro de Will. Uma derrota bem dura para ele, mas que ele planeja voltar a lutar esse ano ainda para poder retomar o caminho das vitórias. Não deixar que a última imagem que os fãs tenham esse ano seja dele sendo nocauteado pela primeira vez. Só que agora, querendo ou não, ele vai estar mais distante do que nunca do título. E acho que agora seria a oportunidade perfeita para fazer uma terceira luta entre ele e o Nate Diaz. O Dana White já comentou que o Diaz deve voltar para a categoria dos leves e estava planejando alguma luta especial para ele. E eu acho que essa luta especial pode ficar de lado, porque qual seria uma luta mais especial do que uma trilogia com o Conor McGregor? Mas por enquanto, galera, só nos resta esperar para saber quais serão os próximos capítulos dessa história para a gente poder se aprofundar mais no assunto. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí seu like e se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Peço também para você me seguir no Instagram, que lá tem notícias e conteúdos diários sobre MMA. Então segue lá no Instagram para se manter atualizado no mundo das glúteos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.